Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom rapaziada, hoje tô aqui trazendo pra vocês essa notícia bombástica, família Que é uma nova moto aí que vai ser adicionada no MX Bikes de celular, rapaziada E é oficial, tá? O próprio dono do jogo que vai adicionar essa moto Rapaziada, antes da gente tá comentando sobre essa moto, já chega aqui embaixo, vê se você tá inscrito no canal Se você não tiver, se inscreve aí pra tá ajudando e eu quero ver 100 likes nesse vídeo, beleza? Regaça o likezão pra tá fortalecendo, meus caros Rapaziada, no finalzinho de novembro saiu o MX Bikes para celular O tão sonhado MX Bikes que muita gente queria jogar, mas não tinha um computador É rapaziada, oficialmente, mano, o jogo é muito top, tá ligado? A mecânica do jogo é 100% idêntica ao MX de PC O menu, rapaziada, é 100% idêntico, é tudo idêntico, tá ligado, família? É o MX Bikes Mobile, tá ligado? E tem como você jogar online também com seus amigos Mas enfim, rapaziada, a notícia que eu quero passar pra vocês aqui hoje É sobre uma nova moto que vai ser adicionada no jogo, rapaziada Essa moto é igual uma XRE, mano, muito top Pra quem não sabe aí, o MX foi lançado, né, recentemente E só tem uma moto de trilha, né, rapaziada? Que parece até uma Sanchez, igual do GTA lá, né, mano? De moto de fazer trilha, tá ligado? Agora vai ser adicionada outra moto que parece uma XRE, tá ligado? Essa moto aí de fundo aí que vocês estão vendo Parece uma XRE, né, rapaziada? Família, essa notícia é oficial, tá? Do próprio dono do jogo que vai adicionar essa moto no game E quem me passou essa notícia bombástica Foi o meu parceiro DS Porque ele tem contato direto com o dono do game Com o desenvolvedor do jogo, rapaziada E o DS pediu pra ele trazer umas motos brasileiras no jogo, né, rapaziada? O cara ficou meio que naquelas, né, tal Família, bora conquistar esse gringo, mano Pra ele trazer motos brasileiras O jogo já tá bombando aqui no Brasil Imagina quantos caras trazer aí, família Um A160, uma XRE, uma R1200 no jogo Cê é louco, rapaziada? O bagulho vai bombar mais ainda Esse jogo é online, família Ele é igual a MX Bikes, é idêntico, tá ligado? Então, o canal do dono do jogo vai estar aqui na descrição Vocês vão no último vídeo dele E comenta muito Motos brasileiras, rapaziada Comenta lá, com a bandeirinha do Brasil Motos brasileiras Comenta muito que o DS vai enviar esse vídeo aqui Pro dono do jogo, tá, rapaziada? E ele, mano, adiciona aí pra nós aí, gringão Na moral, mano É só adicionar a moto brasileira Que o bagulho vai ficar daquele jeito, rapaziada E família Essa moto nova que vai ser adicionada aí Que ele adicionou, o gringo, né Parece muito uma XRE Mas não é, né, rapaziada? Obviamente, né, mano? A gente quer mods brasileiras, né, família? Mods Queremos mods brasileiros no game, cara O bagulho vai ficar daquele jeito Mas aí, eu quero saber aqui O que você tá achando Dessa nova moto O que você acha desse jogo Esse MX Bikes Mobile Você acha que tem futuro? Rapaziada, eu acho que tem muito futuro Principalmente, mano Quando ele colocar as motos brasileiras Ele adicionar um servidor, rapaziada Brasileiro Comprar alguma host, né? Aqui no Brasil Pra gente ficar com ping mais baixo No modo online, né, família? Aí vai ser mais show ainda, cara A gente vai poder jogar sem lag Mano, o jogo é muito da hora, cara Tá ligado? Então, família A mecânica do jogo é insana Então a notícia é essa Uma nova moto aí Que em breve vai ser adicionada no game E quando essa moto for adicionada Eu vou trazer vídeo aqui para vocês Beleza, rapaziada? Então não se esquece de passar no canal do gringo Que é o dono do jogo, hein? Comenta muito lá Motos brasileiras Com a bandeirinha do Brasil Rapaziada, tá ligado? Tem que comentar muito, mano Que esse cara tem que trazer, velho Tem que trazer moto brasileira Para esse jogo O jogo está bombando aqui no Brasil, cara Então é isso, rapaziada Eu fico por aqui A notícia é essa Um forte abraço Se você gosta muito do MX Bikes Comenta aqui embaixo, cara Comenta, comenta, comenta E é isso, meus parceiros Eu estou no Nessa Um forte abraço E valeu!